Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação. Eu vou falar agora com a Secretária de Educação, Vanilda Soares, sobre a volta às aulas. Vanilda, quando está prevista o retorno às aulas das escolas municipais, creches e semês? Nós temos a previsão do nosso retorno para o dia 1º, com os profissionais da educação, e, durante três dias, nós estaremos realizando reuniões e uma palestra de acolhimento, de motivação para os profissionais. E, dia 6, com os alunos, que nós estaremos dando início ao ano letivo nas escolas, nas creches e nos semês municipais. Vanilda, qual é a expectativa de vocês aí? Como está o calendário? E, também, eu queria saber sobre as vagas, atendendo todas as vagas, ou vai precisar de ficar em reserva, como está? Olha, a nossa expectativa é que seja um ano muito abençoado, muito proveitoso, de muito boa qualidade e equidade para todos os estudantes da rede municipal. E, durante todo o nosso ano em curso e letivo, que a gente vai dar início, a partir do dia 6, nós temos vagas, os pais que ainda não ingressaram, que não procuraram a escola para realizar a matrícula do seu filho, que procurem para que não fique nenhuma criança fora da escola. Todas as escolas ainda têm condições de receber. Crianças de 4 anos até o ensino fundamental, ainda temos vaga para estar oferecendo a toda a comunidade escolar. E, Vanilda, eu gostaria que você falasse também quando encerra esse período de matrícula. O período de matrícula, ele não se encerra. Durante todo o ano, a gente realiza matrículas, matrículas que vêm crianças de outras cidades, transferidas para o nosso município, ou crianças que mudam de uma região para outra. Então, durante todo o ano, a gente realiza matrícula daquelas que estão em seu percurso escolar. E, na escola Aveline de Queiroz, gostaria de colocar aqui, que o município oferece a educação de jovens e adultos, que, para os jovens e adultos que têm interesse em concluir a educação do primeiro ao quinto ano, os anos iniciais, procure a escola Aveline de Queiroz, que ela oferece, lá oferece esta modalidade de ensino. Vanilda, transporte escolar, eu gostaria que você nos dissesse como faz para aquelas pessoas que necessitam utilizar o transporte para ir para a escola, onde que faz um cadastro, é necessário fazer um cadastro prévio, como faz? O transporte escolar, ele é oferecido para algumas escolas, e a própria escola faz a carteirinha, no momento que a mãe chega, o pai, o responsável, procura a escola para fazer sua matrícula, ela já orienta como é realizado esse cadastro, essa carteirinha lá na escola. E tem o departamento de transporte, que pode orientar quais são os pontos, os locais de cada ponto de ônibus que direciona para a escola. Certo, então ela vai até a escola, isso é tudo arrumado na escola, na questão do transporte? A carteirinha, sim. O ponto do ônibus, o local de saída, é no departamento de transporte. E nós estamos aqui no parquinho, vamos conversar agora com essa criançada aqui, que vai voltar à escola. Vai voltar para a escola, está animado? Uhum. Tá? Tá. Vai começar, na verdade, né? Vai começar, é que é? É. E eu estou aqui com a babá deles também, Jaclária. Jaclária, fala com a gente, qual que é isso para você, tipo assim, que trabalha com essa criançada, como que é quando volta às aulas? A oferta aumenta, diminui? Diminui, né, o serviço, que eles vão dar menos período em casa, assim, ensinamento mais, né, em casa, ensiná-los um pouquinho, bem interessante, que vem bastante lição para casa, eu acho isso bem interessante para eles. E é isso. É isso. E você, está animada para voltar às aulas? Mais ou menos. Qual série você está? Terceiro ano. Já fez as compras dos materiais escolares? Sim. E eu estou aqui com a Isabelle, que é a mamãe de dois aqui, e eu quero saber qual a sua expectativa para a volta às aulas da criançada aí? Estou muito animada, né, muito feliz com esse novo ano aí, que está se iniciando. Muita expectativa. Muito boa, Leicinha, agora a criançada sai das férias aí, já volta à rotina normal, e para você também, não é? Sim, com certeza. E você, já está animada para voltar às aulas ou está triste de ter que deixar de brincar das férias e voltar para a rotina de estudos? Eu gosto de estudar e ir para a escola e mudar de professores e ir de sala. É? Qual série você vai? Terceiro ano. Terceiro ano. Você já sabe o que você quer fazer quando você crescer? Faculdade. Está certa. Faculdade de quê? Medicina. Ó, temos uma médica aí, hein? Será? Que tudo, que demais. Boas aulas para você, boa volta, bom retorno, que faça direitinho e faça valer, viu? Rio. Eu deixo aqui um abraço, né, e desejo que tenhamos um 2023 muito abençoado para todos nós que pertencemos à Rede Municipal de Educação. E é uma alegria muito grande receber os alunos, as escolas, as creches e os CEMEIs estão de portas abertas para receber todos os estudantes e toda a comunidade escolar da nossa cidade de Pimuí. E é uma alegria muito abençoada. E é uma alegria muito abençoada.